Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, né não? Que legal, né não? Olha, hoje em dia todo mundo faz tudo pelo celular, você sabe disso? Ouve música, vê vídeos, não, ó, joga online, acerta o e-mail, redes sociais, mas pra isso tem que ter muita internet, não é verdade? Então não se faz nada. Por isso a Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que sua a Vivo tem, agora seu pré-pago tem opções de até 1 giga de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu, giga 1 por semana, legal, né? Ah, e você ainda faz ligações ilimitadas para qualquer celular a Vivo do Brasil. Curtiu essa? Curtiu? Olha, pra curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Você ainda não é cliente da Vivo? Se ainda não é, compre seu chifre e aproveite. É muita internet para usar como quiser. Para saber mais, acesse agora vivo.com.beg, Vivo Turbo e aproveite. Que legal, né não? Olha, eu quero mandar um abraço para o pessoal aí da Fé Sempre, né? A minha amiga Gessi, a Genilce e a Dona Vera, né? Porque a Fé Sempre você sabe que está, cada dia que passa, atualizando o que na verdade tem que ser atualizado para oferecer aos futuros bacharelandos, aos futuros normandos, por exemplo. Bolsas de 20% a 100%. Próximo às provas ainda tem 22%, né? E 29%, que é depois de amanhã, 22%, né? Não, ó, 221-4198-9994-0288. Graduação em Administração, Gestão Ambiental e Pedagogia. Concurso de Bolsas Fé Sempre, lá na Rua dos Remédios, né não? Abraçar o pessoal aí da Média e Mais Provido, o doutor Paulo Eduardo, né não? Consultas de 60, raios cis 30, ultrassom 50, mamografia 70 e exames laboratórios 20 reais. Muito legal, na Rua das Hordas, né doutor Paulo Eduardo? Feliz Natal para o senhor com sua família, doutor Paulo Eduardo. Feliz Natal mesmo. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Malharia Vitória, para o meu amigo Ulisses, para a minha amiga Remédios, para o Felipe, para o Ricardo, para o Ayrton, né? Toda essa família Liliane, a família linda da minha querida e amada rainha Fátima Parga, né? Cheia de vida, né não? Que legal, Fafá. Um abraço ao Jorge, né não? Essa galera toda que está ligada e vendo que a Malharia Vitória construiu a cada vez mais na crista da onda, né não? Tá bom demais, vamos transacionar, jogar no ar, vamos lá. Olha aí, a Coreia do Sul tem uma enorme comunidade cristã. E como não pode deixar de ser, não esquece o nascimento do menino Jesus sem... Nem debaixo d'água, veja que coisa linda, veja aí, vamos lá. Aquário Coex de Seul, cheio de peixes e de gente querendo saber mais da vida marinha. Até aí tudo bem. A questão é que nessa época do ano nada segura o espírito natalino. E como já é quase uma tradição mundo afora, a família Noel gosta de mergulhar a caráter. Dessa vez a brincadeira reuniu principalmente mamães noéis que tiveram a performance embaixo da água julgada por três juízes. Um presente de Natal inesperado para quem foi até o aquário. Embaladas por diferentes músicas, elas mostraram que no reino da magia dá até para ser sereia natalina. A festa na capital sul-coreana também contou com a participação do bom velhinho. Mesmo magrinho, ele não deixou de encantar ninguém. Aplausos